Bom dia, gente. Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, bom dia. Estamos no nono A, isso? É. Nono A. Nono A é a I21-22? Sim. Beleza. Deixa eu esperar o povo chegar aí. Daqui a pouquinho, vamos entrar no Kahoot, que nós teremos Kahoot de novo. Fala, Jarsão. Fala, meu querido. Jars. Opa. Deixa eu ganhar, você mostra sua panturrilha? Está lá no TikTok. Procura no TikTok lá, que eu botei minha panturrilha lá para vocês. Sérião? Opa, Joelso e Juliane. Chique. 35 alunos. Galerinha, vão abrindo aí o seu Kahoot. Kahoot, Kahoot, Kahoot. Belezura? Belezura? Luciano, Feijó, Danilo, Gustavo, Georgia. Quem ganhou o Kahoot da semana? Quem ganhou o Kahoot semana passada? Eu, Carol. Eu fiquei em quinto lugar. Carol, a facina ganhou? Nós falamos sobre... Panturrilhas. Capacidades físicas, né? Hoje é sobre jogos e esportes. Que panturrilhas? Jogos e esportes hoje. Vamos abrindo o Kahoot com o tweet aí. Daqui a pouquinho eu mando para vocês já o código para vocês entrarem. Beleza? O que é do grupo do Cartola, entra lá no grupo. Rapidão, rapaziada. Beleza, 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 beleza. Beleza, beleza. Vou mandar então para vocês aqui já o pin do Kahoot. Pin do Kahoot. Compartilhar a tela. Vamos lá. Já vamos colocando aí, ó. Vamos entrando. Entrando, galerinha. Coloca o nominho de vocês, hein? Quero ver hoje. Natan, Gabriel, Pietro, entrando aí no Kahoot. Enquanto isso, vou alongando aqui, ó. Vamos, Gustavo Garcia. Cala aí. Tomar uma aguinha. Aqui, ó. Deixe. Quem é Adriano? Seis participantes. Vamos entrando. Hoje nós vamos falar sobre jogos e esportes. Que é um texto que vocês já trabalharam aqui comigo também. É aí, general. Fala, Marião. Fala. Matheus Clisse. Emerson. Adriano Leite. Valentina. Reconectando. Georgia. Adriano Leite. Pai Babu. Meu Deus. Gi Garcia. Giovana. Homem da Pantor. De novo. Gabriela Miyuki. Galera, vamos alongando aí, ó. Alongando. Acordaram agora há pouco. Já estão rabiscando a tela. Vamos tirar. Não aprenderam ainda, né? Não é que não pode rabiscar a tela. Homem da Pantor. Vamos lá. Não pode. Não pode. Não pode. Vamos ver. Vamos lá. Vamos lá. Educação Física O que foi? Quer mid? Banana Pantu Quer mid? Vamos começar? Manda um joinha quem está pronto Quem está pronto, manda um joinha Joinha para o Gênesis Estão ouvindo, estão vendo Bonitinho Danilo Danilo, meu ídolo Otávio Agita Mário Júlio Benjamim Fala Marina Borrasca Manda um joinha Vou começar É sobre o que mesmo? Sobre jogos e esportes Foi aquela tarefa Que a gente pediu Está lá no Plataforma Educo Vocês tinham que imprimir e responder Tá? Mas as questões hoje são outras Outras Calma então Começando Tem gente que não entrou ainda Tem gente que não entrou ainda Vinte e nove Trinta e um Mais um minuto só Senhoras e senhores Senhoras e senhores Vamos dar o start Quem não entrou Depois vai entrando No decorrer da aula Porque já estamos com Sete minutos de aula Brincadeira Jogos e esportes Primeira questão Quiz Quais os benefícios Trazidos pelo jogo? Quais os benefícios Vamos lá Sete segundos Galera Sete segundos Beleza Dezenove Acertaram Sete Colocaram Errado Não é que está errado Todas estão corretas Tá bom? Mas então seria A verde Todas as anteriores Os jogos Preparam para Para o futuro As pessoas para o futuro Exercita nossas habilidades Também Estimula o convívio social Também Então no caso Seria a verde De todas as alternativas De todas as alternativas Vamos ver quem está Raquel e Barroso Barroso é o nosso Davi? Eu mesmo Gerson Eu mesmo Gerson Calma então Próxima Vamos lá Quiz Qual alternativa Só apresenta Jogo não oficial? É amarelo Ok 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 21 amigos Colocaram Laranja Isso é laranja? É, né? Sei lá 4 colocaram Voleibol Peteca Correndo O maluco Gente O voleibol É oficial Então não está certo O laranja Vou chamar de laranja Bola queimada É um jogo de rua Não tem regra oficial Pique e bandeira Também não tem regra oficial Tudo são jogos de rua E jogo dos alvos São aqueles jogos Que a gente Fez nas aulas Que são um jogo Pré-desportivo No azul Tem o futsal Que é um jogo oficial E o verde Tem o basquete Então a única alternativa Que só tem jogo Não oficial É o laranja Vamos ver aqui Opa Gabriela Miyayuki Parabéns Valentina Homem da Pontu Não sou eu Ana e Raquel Beleza? Hoje as mulheres Estão na frente Vamos lá Próxima questão Quiz Analisa a imagem Abaixa E responda Isso aí é um esporte? Isso aí é um esporte? Isso é um jogo de rua Ou é um jogo esporte? Vem aí Legal que não funciona Muito bem, muito bem 26 acertaram E 3 erraram Gente, aquela imagem Que vocês estão vendo É um jogo de rua Feito ali Em qualquer rua De qualquer cidade Então já que é um jogo de rua Claro que não tem Regras oficiais Não tem nem trave Não tem nada oficial Então as regras Então as regras são adaptadas Beleza? Apesar que eles fazem Movimentos De um esporte Que é o futebol Tá bom? Vamos ver aqui Como é que está A nossa classificação Gabriela Saiu do primeiro lugar Entrou a Valentina Legal, Valentina Vamos lá Próximo aí A imagem Abaixo Representa Vamos ver a imagem Opa Moleza Ô Ger Você me dá Um minuto Para fazer Essa questão Só terminar Aí que eu acabo Tem que malhar Também, meu Nossa, todo Um montão de negros Já saiu do carro Onde, Ger Nossa, fizeram? Só tem mais 28 Três já saíram Vamos lá 25 Acertaram A gente percebe ali Que é um jogo cooperativo Não é um jogo competitivo Eles estão tentando resolver Um problema em grupo A gente não vê competição Tá? Então O que mais importa É a colaboração De cada indivíduo do grupo A gente falou sobre O jogo cooperativo Naquele outro texto Ok Vamos ver aqui Se mudou Gabriela Valentina Primeiro Gabriela Eu, Raquel e Malu Eu seria homem ou mulher? Aí temos cinco mulheres aí Não sei se eu é homem Ou mulher Continuando Quiz O conhecido jogo Bola queimada Envolve situação Imaginária De Aí sim, hein, Gerson Coringão Tá 27 respondeu Então vamos lá Gente Gente Bola queimada Ela veio A ideia inicial Da bola queimada É um jogo de guerra Ou seja Quando a gente joga Bola queimada A gente fica Jogando a bola no outro Representa então Como se fosse Aquele estilo de bola Aquelas guerras medievais Onde eles jogam Aquela catapulta Aquela baita Aquela pedra enorme Em cima Do outro exército A ideia da bola queimada É essa A história da bola queimada Tá Vamos lá Vamos ver aqui Senhoras e senhores O eu está em primeiro A gente não sabe Quem é o eu Mas Vamos lá Gabriela em segundo Homem da pantua Em terceiro Ana e Enzo Próximo O lúdico Quer dizer A brincadeira Está presente Na seguinte Na seguinte atividade Uma só Fala aí Que é mais uma brincadeira Do que um esporte Fácil Moleza 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 Ok Acertaram A maioria colocou Robo Bandeira Também conhecido como Pique Bandeira Um jogo de rua Também é um jogo Prédio esportivo Mas não tem regra oficial Não existe campeonatos De Pique Bandeira Então é mais uma brincadeira Para fazer Nas aulas de educação física Ou em outras situações Tá bom Vamos lá A Gabriela Está em primeiro Meus parabéns Gabi Vamos para a próxima Sete de dez Qual das características Abaixo Representa um jogo De rua E aí Vamos lá E aí 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 Mais dez segundos. Tá bom. Beleza. A maioria acertou. Jogo de rua são aqueles que as regras são flexíveis. Geralmente, quando você reúne com um grupo de amigos, às vezes vocês combinam as regras antes. Não é assim? Já o esporte, não. O esporte onde você vai no mundo todo são as mesmas regras. Não se muda as regras. Vinte e três acertaram e quatro erraram. Vamos ver aqui. Gabriela em primeiro, eu em segundo, Enzo, homem da Pantô e a Ana. Senhoras e senhores, oitava. Atualmente, as brincadeiras infantis são diferentes daquelas do passado. Isso devido ao quê? Quando deram vinte e oito respostas, eu paro. Vamos lá. Todos responderam? Só vinte e cinco responderam? Então, vamos lá. Muito bem. Exatamente. Hoje, a gente sabe que a tecnologia é bastante diferente do tempo que os pais, vocês, avós, brincavam na rua sem problema nenhum, de maneira prazerosa, gostosa. Hoje, os centros urbanos têm muito carro, muito movimento, não tem como acontecer isso, né? E a insegurança, a própria violência e tal. Então, a resposta certa seria azul. Beleza? Vamos para a próxima. Senhoras e senhores, meus capirotinhos de plantão. Próxima questão, a nona. Qual dos fundamentos abaixo refere-se ao voleibol, que é um esporte de alto nível? Presta atenção. Valeu. 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 23 responderam Ainda faltam alguns 10 segundos Todos responderam, vamos lá Gente, no vermelho Recepção, drible, chute Finta, vôlei tem drible? Não Laranja, empunhadura É a maneira como você pega na bola No vôleibol a gente não pode Segurar a bola, parar a bola Então, empunhadura estaria errado E o próprio drible também Dribble é mais no basquete Futebol, handebol Laranja, não, azul Arremesso, tem arremesso No vôleibol? Não existe Rebote, lance Livre, bandeja, saia do basquete Então, a única correta seria Manchete, bloqueio, cortado e saque São fundamentos aí do vôleibol Parabéns Para quem acertou O eu está em primeiro Gabriela, errou essa, Gabriela? Ou? Não é que errou, né? Acho que o eu respondeu mais rápido Beleza, vamos para a última Questãozita Qual das alternativas Encontramos somente em esportes coletivos? Coletivos Enquanto isso Está monstrão, hein, Gerson? Viu, Laraceno? Está forte Contra Contra A corona Beleza? Posso acabar aqui? Então vamos lá Muito bem Dezenove A maioria acertou Colocou Os esportes coletivos Gente Por que o vermelho está errado? Porque O beisebol não é Desculpa É só coletivo, né? Salto em distância Ele é individual Esgrimo é individual Tá? O laranja O rugby Super coletivo Paula Pátio coletivo Hockey de gelo coletivo Futebol Coletivo também Quando que é coletivo? Quando tem mais de um jogador Dois já são coletivos Um é individual Contra Um do outro lado Futebol society Coletivo Hipismo Hipismo Individual, né? Beeribol É coletivo Tênis de mesa Pode ser os dois Coletivo ou individual Aqui no último Taekwondo Gente Taekwondo Você não luta dois contra dois Três contra três Luta um contra um Pelo menos Que eu entendo Motocross Também Individual Futebol americano Coletivo A única alternativa Que tem todos Esportes coletivos Seria Araranja Araranja Vamos ver Senhoras e senhores Vamos aplaudir Terceiro lugar Pode ligar aí Seus microfones Ao Mário Brasil Segundo lugar A Raquel Em primeiro lugar Ai O homem da pontua Rapaz Quem que é o homem da pontua? Fala aí Quem que é o homem da pontua? É o Gustavo? Não Sou eu não Gerson Quem que é o homem da pontua? Quem que é o homem da pontua? Precisa saber Quem que tirou Em primeiro lugar? Deve ser o Teramon Teramon Teramon? Você é Teramon? Acho que não Gente Agradeço Você não Derf? Oi? Eu não Você não Não O Kylice O Kylice Que adora Minha pontua Beleza Gente Lá no TikTok Tem minha pontua Coloca lá Arroba Joel Juliane Acho que é isso Eu botei lá Minha pontua Para vocês Beleza Gente Valeu Abraço Para vocês Mandar aqui Um Mandar aqui Um tchauzinho Tá bom? Agradeço Tchau Tchau Próxima aula Tchau